E é isso aí rapaziada, é isso mesmo que você leu no título Pra quem tava esperando, pra quem tava ansioso Sim, já foi confirmado novos episódios de One Piece dublado na Netflix E o melhor de tudo, a data para esse novo lançamento, para o lançamento dessa nova temporada Já foi confirmada e nesse vídeo eu vou revelar tudo aqui pra vocês Sério, eu fui pego de surpresa Eu não esperava que novos episódios de One Piece fossem ser lançados assim tão rápido Mas sim, já está mais do que confirmado E isso tudo é muito interessante Já foram mais de 500 episódios dublados Realmente, a dublagem de One Piece tá chegando ao fim Tudo indica que no ano que vem, a dublagem realmente estará completada Esse mês e agora, o mês de julho, foi lançado o Arco da Ilha dos Homens Peixe E por incrível que pareça, ele foi muito bem aceito O pessoal gostou muito O nível da dublagem continua muito alto E agora, teremos o Arco de Punk Hazard Que é no novo mundo Onde teremos novas aventuras do Luffy e da sua tripulação Eu tô muito empolgado mesmo porque é a partir do Arco de Punk Hazard Que One Piece começa a melhorar demais Sério, One Piece começa a ficar muito, muito bom mesmo E eu nem preciso falar da animação que é a partir desse Arco Começa também a ficar um completo absurdo Então se você, assim como eu, tá muito animado para esse novo lançamento E quer descobrir a data Assiste esse vídeo até o final Pois aqui, eu vou revelar tudo pra vocês Inclusive, também vou falar um pouco sobre o Arco E bem rapaziada, como eu já falei aqui nesse vídeo Agora no mês de julho Tivemos o lançamento de mais um novo Arco de One Piece Que foi o Arco da Ilha dos Homens Peixes Tivemos 57 novos episódios lançados esse mês E muita gente tava inquieta Querendo por novos episódios Porque infelizmente assistiu todos os 57 episódios Até mesmo no mesmo dia Sim, teve gente que assistiu isso tudo em apenas um dia Malucos E eu vi realmente muita gente mesmo Já ansiosa para esse novo lançamento Que é como eu falei O Arco de Punk Hazard E galera Esse Arco é muito absurdo Esse Arco dá início a de fato O Novo Mundo Onde a gente vai ver personagens bem mais poderosos Inclusive Um dos personagens que aparecem no Arco de Punk Hazard É nada mais nada menos Do que o melhor vilão de One Piece Do Flamingo Exatamente Do Flamingo vai aparecer aqui nesse Arco Eu sei que muita gente tá empolgada Muita gente tá curiosa pra ver Como vai ser o Do Flamingo dublado na série E finalmente Poderemos ver ele no anime E claro Eu também não posso esquecer de citar a animação Como vocês sabem O início de One Piece não tem uma animação assim tão boa E com o passar do tempo Ela de fato vai melhorando Mas é a partir de Punk Hazard Onde a animação começa a ficar realmente Muito absurda Sério Vocês vão ter que comparar Se vocês compararem Vocês vão ver a diferença A cada Arco que se passa A animação de One Piece Vai ficar Muito Muito melhor Do que o Arco anterior E nós vemos isso muito bem No Arco de Punk Hazard Que vai ser lançado agora E bem gente Agora falando diretamente Sobre o lançamento do Arco Já faz uns dois meses Que Punk Hazard Tá cadastrado No sistema interno da Netflix E como não é surpresa pra ninguém Quando a Netflix Cadastra Uma nova temporada No seu sistema interno Em questão de uns dois meses Ela já lança para o público geral E sim A dublagem já está pronta E a data também já foi confirmada E a data para o lançamento Desses novos episódios É o dia 1 de agosto Exatamente no mês que vem Tá muito perto mesmo Faltam apenas duas semanas Para os novos episódios Chegarem na Netflix Isso é muito absurdo Porque mano A gente acabou de ter novos episódios Sendo lançados E agora Já teremos uma nova temporada A Netflix Tá trabalhando muito E outra coisa também Que é muito interessante Como Punk Hazard Já estará sendo lançado Agora no mês de agosto Isso praticamente confirma Que o Arco de Dress Rossa Sim O Arco de Dress Rossa Vai estar sendo lançado Daqui uns dois meses Provavelmente Lá para outubro Ou novembro No máximo E rapaziada Isso é muito incrível Porque mostra O com acelerada Tá a dublagem de One Piece E lembrando Dress Rossa O Arco de Dress Rossa Já está cadastrado No sistema interno da Netflix Ou seja A dublagem Já está praticamente Pronta também Inclusive Eu vou até fazer um vídeo Específico Só sobre Dress Rossa Que é um dos melhores Arcos de One Piece Mas isso Vai ficar para outro vídeo Porque nesse vídeo Vamos falar sobre Punk Hazard Manos O Arco de Punk Hazard É realmente muito bom Como eu falei Ele é um dos meus Arcos preferidos De One Piece A história O enredo Que se passa O Arco de Punk Hazard É realmente Muito interessante E eu nem preciso Falar das batalhas As batalhas de Punk Hazard São muito bem feitas Mesmo Se você é igual De ação Esse arco Vai com certeza Agradar você E fora também Os novos personagens Que são apresentados E que também tem Mais destaque Nesse arco Nós vamos ver Muitos personagens Novos mesmo E claro Personagens Muito importantes Para a história Fora que como eu falei Vamos ter o Doflamingo Aparecendo E só de ter isso Tudo já fica Muito mais emocionante E algo muito importante Também para se lembrar É que o arco De Punk Hazard Faz um aponte Para muitos outros arcos Na verdade Punk Hazard Faz um aponte Para todos os próximos arcos Porque em Punk Hazard Vemos muitas coisas Muitas sementes Plantadas Que só vão crescer Só no arco De Drejosa Só no arco De Wano Enfim Punk Hazard É um arco Grande Só que de transição E isso é muito interessante Porque Punk Hazard Conecta vários outros arcos Várias outras histórias E vários outros personagens Que só vão ser abordados Mais pra frente Na história do anime Mas enfim Como já deu pra perceber Eu tô muito empolgado mesmo Com esses novos episódios